O programa AgroNordeste segue beneficiando produtores rurais em Alagoas. No município de Olho d'Água das Flores, uma família de agricultores estava com a plantação de couve totalmente destruída por uma praga. Com a assistência técnica do Senar, a horta foi recuperada em menos de um mês. Quem conta essa história são os próprios produtores. Já faz uns 40 dias que eu cheguei aqui e eu vi as folhas do couve ficando com umas coisinhas amarelinhas e eu vendo as borboletas só ficar pousando na folha do couve. Quando foi mais ou menos uns 3 dias já estava essa praga de lagarta e até hoje eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer para combater essa praga e a minha produção está 100% perdida por causa dessa praga. Meu nome é Maria das Virgens de Zé Rovenanço, tenho 44 anos. Quando a assistência chegou aqui, estava uma situação devastadora com a couve aqui. Tinha uma lagarta que estava incontrolável. Todo dia eu vim aqui e quando chegava de manhã estava amarelinha as folhas e quando era assim a tarde já estava cheio de lagarta, estava destruindo todas as folhas. Dá uma sensação muito ruim, muito ruim, dá um desânimo, dá vontade de nem fazer mais nada. A sensação é de tristeza mesmo, porque a gente trabalha e quando chegava é tudo destruído, prejuízo né, que não dá para tirar nada para comércio, não dava para tirar nada. Aí a Tatiana chegou aqui e falou que ia encontrar uma saída, uma alternativa. Ela foi embora mais ou menos uma semana. Ela tentou me ligar, não conseguiu. Aí entrou em contato com a minha irmã para falar comigo. Falou que tinha uma alternativa, que era a amadilha da casca do ovo. Quando a Tatiana mandou o vídeo aqui para a gente dizendo, olha a solução é a casca de ovo. Eu falei, casca de ovo, isso não vai servir para nada, não acredito. A gente usa ninho, a gente usa maniçobra, usa um bocado de coisa para dobrar essa praga e não consegue dobrar, casca de ovo vai dobrar. Não acredito não, mas foi certeiro rapaz. Todo dia eu vim olhar e as borboletas já estavam menos. E foi assim com a armadilha da casca do ovo que uns 20 dias estava recuperada. Hoje a gente vende essa cor. Algumas pessoas, porque a gente perdeu uma feira, a gente está sem feira, aí a gente vende as cor para as famílias. Olha aí, a gente tem uma cor de qualidade, o pessoal procura mesmo. Mas quando tem a feira, a gente vende na feira, a gente vende para a merenda escolar. A gente vai vender, não sobra nada. No primeiro atendimento, assim que a gente estava fazendo as visitas, eu encontrei essa realidade da couve totalmente destruída pela lagarta, né? Que é o curucure da couve, que na verdade a praga é a borboleta. Só que a lagarta na fase larval que causa a maior destruição. Então eu vi essa realidade e fiquei preocupada, porque eu nunca tinha visto algo similar. A gente poderia entrar com extratos naturais, mas eu já tinha visto na literatura, em algumas pesquisas na vida acadêmica mesmo, essa questão de armadilhas. Então eu quis fazer o teste. Eu disse, a senhora topa fazer o teste com a armadilha da casca do ovo? Ela disse que topava. E aí a gente entrou com essa alternativa. A armadilha vai consistir em repelir o inseto na fase adulta, que seria a borboleta da área. Então é um controle comportamental. O inseto iria ter a ideia que na área existiriam pássaros, porque a casca do ovo é uma simbologia de que existem ninhos de pássaros na área. Então como o pássaro é o predador da lagarta, da fase larval, então a borboleta vai procurar outro ambiente para o vipositar. Com 21 dias, no mês seguinte eu vim fazer a visita, e eu fiquei muito feliz com o resultado, que a armadilha deu certo. E é como vocês estão vendo, já está recuperado mais ou menos 50% ou mais. Eu já até colhi para levar para a feira. Para a gente aqui na roça, a importância do agro-nordeste, essa assistência técnica é uma importância grande, porque qualquer dúvida a gente tem com quem tirar. Já aprendi como adubar, mas que eu já adubava, mas não sabia a quantidade certa. Já aprendi que tem que plantar logo com o adubo, colocar o adubo. Várias coisas eu já aprendi com a Tatiana. Graças a Deus, está recuperada a minha plantação de couve. E aí, gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu gostei e de compartilhar o vídeo com seus amigos. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreva no nosso canal. E para ficar por dentro de mais conteúdos, siga nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Até mais!